Olá pessoal, como todos sabem, eu sou a Emiliane, eu estou novamente aqui para fazer um vídeo para vocês, só que agora de modo diferente, eu vim aqui para agradecer a todos que me ajudaram nessa campanha e dizer que eu consegui, graças a Deus e a todos vocês que colaboraram comigo, eu consegui em menos de um mês, fechar a meta e ultrapassou até a meta que nós tínhamos da vaquinha, eu estou aqui para agradecer a todos que colaboraram, seja financeiramente, seja na divulgação, com brindes, prêmio para as rifas, de toda maneira que as pessoas me ajudaram, eu quero agradecer de coração, quero dizer assim que Deus é maravilhoso em tudo que ele faz e se não fosse ele, com a graça dele, eu não conseguiria atingir essa meta e vocês foram assim usados por Deus para ajudar, para me ajudar nessa campanha, para que eu conseguisse, tanto atingir a meta, quanto ela passar da meta para que eu tenha dinheiro para pós-tratamento, porque pós-cirurgia eu terei gastos também, então, eu sou imensamente grata a todos que me ajudaram, eu não tenho palavras para dizer assim o quanto eu sou grata a vocês, então, eu vou atualizando vocês assim que eu tiver a data certinha da cirurgia, que agora eu tenho exames para fazer ainda, mas conforme eu vou tendo as datas, eu já vou atualizando vocês certinho e muito obrigado, a minha palavra hoje é apenas gratidão, que Deus possa abençoar cada um de vocês que me ajudaram, um beijo no coração, fiquem com Deus.